Mudanças hormonais da mulher na menopausa afetam sim também a saúde dos nossos olhos. Tem o glaucoma que surge por causa do aumento da pressão dentro do olho. Isso pode causar dor, dificuldade de enxergar e até cegueira se o problema não for tratado. E na menopausa aumenta também o risco de catarata. O principal sinal é quando a visão fica opaca, embaçada, como se fosse um vidro sujo, sabe? E tem outros problemas também que podem aparecer na menopausa e que são as maiores queixas das mulheres. O temido olho seco acontece muito. A queda dos hormônios diminui a lubrificação dos olhos. Aí eles começam a coçar e irritar muito. E ainda a famosa vista cansada. Essa aí todo mundo sabe que chega mais ou menos na cidade de 45, 47. A mulher e também os homens, todas as pessoas, passam a ter dificuldade de enxergar coisas de perto. Aquela coisa de ver o cardápio, não sei se estou vendo ou não vendo, pego o óculos. Começa a ter necessidade do óculos. O que antes era fácil vira uma missão quase impossível. Olha, eu tive tudo isso. Tenho que falar. Vista cansada. Olho seco ainda tenho. Tenho que usar colírio e tal. E catarata, né? A gente pensa que começa mais tarde, né? Porque a gente vê as pessoas mais velhas fazendo exames. Mas começa a desenvolver a catarata por volta dos 40, 50 anos aí que começa. Então, eu logo descobri e consegui resolver os problemas. Então, eu fiz a cirurgia da catarata. Usei colírio e uso para hidratar os olhos. E hoje estou enxergando bem melhor. Que bom. Que bom, né? E no caso do glaucoma, o tratamento pode ser feito com colírios e laser. Então, preste atenção nessas dicas da oftalmologista, a doutora Caroline Masnack. Podemos ter cuidados em casa para ajudar com a saúde dos olhos. Um deles é manter a área ocular limpa. Então, com a limpeza cotidiana da raiz dos cílios e das pálpebras, com o shampoo infantil ou com o shampoo específico para essa região. Tirar muito bem a maquiagem. Ter um sono adequado. Nos alimentarmos bem com verduras, legumes, frutas coloridas. Comermos peixes por conta do ômega 3. Ele auxilia tanto na parte da produção da nossa lágrima, como na saúde interna do nosso olho. Devemos usar óculos escuros para proteger do sol. A gente passa o filtro solar na pele, porque não protegermos os olhos, né? E a sua consulta anual com o seu oftalmologista. É só ele que vai conseguir perceber as alterações internas do olho e tratá-las adequadamente. Indicar um colírio adequado para um olho seco, dependendo do tipo de olho seco que você tem. É isso aí. Outra dica para uma visão saudável é não ficar muito tempo grudada nas telas. Vamos fazer pausas. É importante para o músculo do olho descansar. Viu, Valéria?